O que é que você faz no domingo de manhã, hein? Essas famílias aqui saíram pra visitar a praça mais antiga e tradicional de Goiânia, a Praça Cívica. Gente aproveitando os bancos, a sombra das árvores, andando de bicicleta, vivendo. A Gabi, de quatro anos, já pedala sozinha. E você sabe pilotar? Sozinha? É mesmo? É um momento de alegria em família aqui, né? Precisa revitalizar a praça pra aproveitar mais esses momentos em família. E olha quanta coisa pras crianças. Ping-pong, pula-pula, escalada, pintura no rosto. Muita alegria pra molecada. A PM trouxe os cavalos e as crianças amaram interagir com eles. Olha aí o Henrique. O que o cavalo é? Ele come pasta. Come pasta? Uhum. E você sabe andar sozinho? Uhum. Essa turminha aqui tava aprendendo a cozinhar. A Raíssa aprendeu direitinho como é que faz o cupcake? Aprendemos. E como é que faz? A gente coloca as bananas, uva passas e farinha de aveia e coloca tudo pra bater com três ovos e bate tudinho. Aí depois coloca dentro de uma vasilhinha e mexe bem, aí depois pega a forminha e vai colocando dentro. Entendi. E agora vai dar pra fazer em casa? Agora dá. Essa é a ideia, né professora? E isso tudo, gente, o mais interessante é que essa comida aqui é comida saudável, né? Isso mesmo. Nós estamos fazendo aqui um cupcake de banana com aveia. É onde nós utilizamos a receita totalmente sem açúcar e sem a farinha de trigo. E também não faltaram brincadeiras sérias, viu? Os bombeiros deram dicas de primeiros socorros e até simularam a saída de um local com incêndio. Você tem que se arrastar pelo chão. Se arrastar. Até a porta que sai. Fica mais fácil. É. Aliás, os bombeiros trouxeram até o helicóptero e a galera adorou fazer uma selfie nele. Na abertura do projeto Viva a Praça Cívica, a banda e os bombeiros mirins fizeram bonito cantando o hino de Goiás. Valeu o esforço deles, né? E olha, muitas autoridades foram apoiar a ideia do governo de Goiás com o apoio da Prefeitura de Goiânia. Devolver Goiás aos goianos. Devolver a Praça Cívica a todos os moradores de Goiânia e desta região. Quando a gente fala voltar Goiás ao Goiânia, significa isso que nós estamos fazendo. Da vida, a Praça Cívica. A partir de agora, todo domingo vai ser assim. Muita gente ocupando todos os cantos da praça. O Monumento das Três Raças, por exemplo, virou palco para alunos do Basileu França. E ainda teve distribuição de mudas, uma exposição de carros antigos dos bombeiros e muito mais atrações. Aliás, a praça por si só já vale a visita, né? Os prédios históricos são outro atrativo aqui da Praça Cívica. Os museus ficarão abertos agora, todo domingo, e vão passar por revitalização. E ainda tem, gente, os monumentos. Vários monumentos espalhados pela praça. Esse, por exemplo, se chama Todos Nós, do artista Ciron Franco. E comemora exatamente a população goiana. E olha só, se você gosta de exercício, o anel interno da praça fica fechado o dia todo. O governador saiu para pedalar e puxou uma fila, viu? Se você quiser, aqui também tem bike para alugar. Se já se animou, marque na agenda. Que no próximo domingo, a Praça Cívica vai estar vivinha esperando por você.